Então vamos lá, continuando na página 33. Questão 8 vocês também vão fazer em casa. Então releia atentamente a carta de Manuela para fazer o que se pede. Transcreva uma passagem que Manuela conta aos pais, que é um suposto fato que esteja no passado. Ou seja, uma coisa que ela esqueceu. Você vai ter que copiar lá do texto da carta dela a parte que ela fala que ela esqueceu alguma coisa. Vai transcrever, ou seja, vai escrever todo aquele trecho, toda a parte que fala o que ela esqueceu aqui nessas linhas. Certo? Página 34. Transcreva uma passagem em que Manuela conta aos pais um suposto hábito que ela mantém nas aulas. O que ela faz? Uma parte que ela contou lá que ela fica fazendo com as amigas e não presta atenção na aula. Que parte é essa? O que ela fica fazendo durante as aulas? É pra casa? Agora. Tem que escrever o trecho? É, você vai ter que contar o que ela sempre fica fazendo, a parte lá. Ah, tá. Tá. Tchau. Obrigada. A gente tá assim com todo mundo tirando as meninas, pra cortar o cabelo, é sempre assim. A gente vai lá cortar o cabelo, né? Aí, quando a hora que a gente, a gente vai magoar o cabeleireiro, né? A gente vê que a gente não tá gostando, a gente sempre fica por dentro, bicho, tá ruim. Aí, quando termina, a gente fala assim, ó, ó, ficou muito legal. A gente chega em casa, olha pro espéu e fala, ah, não, mano, só sujei, mano. Só pra não magoar o cabeleireiro. É. Todo homem faz isso, todo homem. Nem todos, tem um que fala a verdade. É verdade. Vamos lá, Letícia. O que que a Manuela, qual é o hábito da Manuela nas aulas? O que ela ficava fazendo com as amigas? Qual é o trecho? Manchinha, gatinha. De nada, amiga. Vitória? Eu ainda não terminei, mas eu ia colocar. Cadê o trecho? Em todas as aulas, a gente jogava bilhetinho de papel. Eu também coloco isso, que eu tô escrevendo. Então, são dois hábitos que elas têm, tá? Vocês podem colocar um desses dois. Em todas as aulas. É um só que coloca, tá? A gente separado joga bilhetinhos de papel. Isso me lembrou o Luan e a Esté fazendo isso. Hã? Isso me lembrou o Luan e a Esté fazendo isso. Eles faziam isso? É. Parado, meu senhor tá apelando. Tá, então vocês podem colocar. Em todas as aulas, a gente joga bilhetinhos de papel. Ou eu sempre jogo stop com minhas amigas. Em todas as aulas. Uma das duas. Não é as duas, uma só. Uma ou outra. Nove. Manoela e sua carta relatam algumas atitudes equivocadas quando se considera o comportamento de um aluno na escola. Qual dos comportamentos que estão listados é inaceitável, considerando-se uma postura na escola? O que não pode acontecer na escola? Torcendo demais para que tudo melhorasse, porque já era bem no meio da semana e tinha uma chance de a segunda parte dela melhorar. Segunda opção, tentei ser muito discreta ao enviar a bolinha de papel que fiz com ele pelo ar. Ou a terceira opção, quanto a hoje, quase nada deu errado. O quê? Qual é a atitude que a gente não pode aceitar na escola? A terceira. Não, a segunda. A segunda. A segunda. A segunda. A gente não pode aceitar é que vocês fiquem jogando bolinha de papel. Eu nunca fiz isso. No momento de novas descobertas. Oi? Eu nunca fiz isso, eu acho. Nossa, eu acho. Acho. Esse seu eu acho. Vamos tomar conversa com a dona Val. Eu nunca fiz isso. Não, mas eu nunca fiz isso, não. Ah, então tá bom. Só o Luan e a Esther, né, que faziam. Professor, tinha uma escola que eu tava passando... Professor, quando você acabar a aula, eu já mando as lições. Tá, manda direitinho, tá? E um dos outros. Eu gostei. Quando você tava em aula, eu já tava fazendo. Tá bom. Então vamos lá. Depois você conta, Marcos. Momentos de novas descobertas. Manoela, como você bem sabe, escreveu uma carta cheia de invenções para os pais. Apenas porque estava com medo de eles ficarem muito bravos com sua nota de geografia. Leia o texto a seguir e responda as questões. Página 35, põe a data. Escola Lápis de Cor, Rua Aurora, número 120. Um boletim. Ah, então isso aqui é enviado... Não, o caso dessa escola é enviado aos pais para falar como está o comportamento da criança na escola. De professores do quarto ano para pais de Manuela Alves Machado. Então, esse relatório está falando sobre a Manuela. Relatório. Posso limpar aqui, ó? Pode. Manuela é uma aluna muito extrovertida e querida por todos os colegas. Nas primeiras aulas do dia, como acontece com outros alunos, ela fica mais quieta. Porém, nas aulas que ocorrem depois do intervalo, parece ter muito mais energia e interagem bem mais com os colegas e professores. Segundo a maior parte dos professores, ela participa ativamente das aulas e executa todas as atividades que são sugeridas. Manuela gosta muito de escrever e teve até mesmo uma de suas redações muito bem elogiada nas aulas de língua portuguesa. Ela deveria escrever sobre cidadania e sobre a consciência que devemos ter de sermos parte de todo e um todo e não indivíduos que vivem sozinhos na Terra. No texto, Manuela escreveu sobre as gerações atuais precisam saber lidar com seus direitos e deveres para construir um planeta possível para as futuras gerações viverem em harmonia. É um orgulho saber que Manuela, como aluna de nossa escola, já tem toda essa sabedoria, mesmo sendo tão jovem. A aluna tem excelentes resultados em todas as disciplinas, apenas uma nota não muito alta em geografia. Mas isso é algo que pode facilmente ser recuperado no próximo bimestre. Então, língua portuguesa, nota 9, matemática, 8,5, ciências da natureza, 10, geografia, 5, história, 7,5, educação física, 8, inglês, 9. Então, esse relatório está totalmente diferente do que a carta que a Manuela escreveu para os pais. Certo? Lá ela contou um monte de coisa que ela fazia durante as aulas que a professora não colocou no relatório. Então, a gente não consegue saber se é verdade ou não as coisas que ela contou no relatório, né? Olha só quantas notas que ela tirou. Língua portuguesa, 9. Matemática, 8,5. Cientas, 10, pontos, 0. Geografia, 5. Aí a gente já sabe que ela já tirou 5. É, a gente já sabia a nota da geografia, não sabia as outras, né? Página 36. História tirou 5, 7,5, educação física, 8 e inglês, 9. Só nas outras matérias ela foi bem, só foi ruim em uma, né? Ela tirou 5. Em geografia, né? Geografia. Página 36, põe a data. O boletim de Manuela é igual ao que você recebe em sua escola? Tinha ou não? Não, não é. Por que não? Boletim de Manuela é um outro boletim. Talvez porque o nosso só tem as notas. Escrevam aí, porque o de vocês só tem nota. Na verdade, tudo que está escrito neste boletim, eu, como professora, conto aos pais de vocês quando eles vão na reunião. A mãe da Vitória. A Vitória faz isso, isso, isso. A Vitória é assim, assim, assim. O Vinícius faz isso, isso, isso. A Letícia é assim, assim, assim. Ah, então a gente não faz o boletim, mas a gente conta para os pais que vão na reunião. Outro travo que eu estava falando. Aqui ele está perguntando se o boletim da Manuela é igual ao que você recebe em sua escola. Então a resposta aqui é não. Porque o de vocês é só as notas que os pais recebem. O desenvolvimento de vocês eu conto durante a reunião. Professora, o que que então era na 15? O quê? A gente fez a 15? A 15? A 15? É, eu acho que... Muita calma, tá, meu filho? A 15? Eu achei que precisava na outra página. Ah, caralho. Questão 11. A 15? Não entendi a 11. Eu também não. Vitória, vai lá, Vitória. A 15? A 15? Questão 11. Tá? Ele está afirmando, ó. O boletim de Manuela tem algumas particularidades. Então conta as coisas particulares dela na escola. Ela faz na escola. É possível dizer até mesmo que há trechos dele que são narrativos. Ou seja, o professor está narrando as coisas que a Manuela faz durante a escola. Como você justificaria isso? Como você justifica que isso está acontecendo? A Manuela está falando que é um texto narrativo. Por que que é um texto narrativo? Ah, tá. Narrativo quando você está narrando as palavras, quando você está contando. Isso. O que acontece. Então você vai justificar o porquê que isso está acontecendo. Uma boa pergunta. Como é que eu disse isso? Não é, não sei. Eu lembrava disso, agora eu lembro. Pronto, Clé. Pronto, Vitória. Na questão 11. O boletim de Manuela tem algumas particularidades, tá? Conta algumas coisas particulares dela. É possível dizer até mesmo que há trechos deles que são narrativos. Como você justifica isso? Por que que o texto é narrativo? É para todo mundo falar? É para vocês escreverem primeiro. É. B, transcreva uma passagem em que você considera haver uma narração, ou seja, em que esteja contando determinada ação de Manuela. Você vai escrever uma parte do texto que fala sobre o que a Manuela faz na escola. Como ela é aulas e como ela é depois do intervalo. Ainda não entendi. A, B. Caraca, nós estamos com a gente. Lá no texto, que nós lemos lá no boletim, a professora está dizendo como é a Manuela antes, no começo das aulas, nas primeiras aulas, e como ela é depois do intervalo. Você vai ter que escrever isso aqui embaixo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que que é para fazer, professora? Na questão 11, Vini? Você fez a 10? Já. Tá. Questão 11. O boletim de Manuela tem algumas particularidades. Então, conta algumas coisas sobre ela. É possível dizer até mesmo que há trechos dele que são narrativos. Como você justificaria isso? Por que que esses trechos são narrativos? Entendeu, Vini? Entendeu, Vini? Seis a 11, Vini? Vinícius. Então, na B vocês teriam que colocar isso. Vini? Então, nas primeiras aulas do dia, como acontece com outros alunos, ela fica mais quieta. Tchau. 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 Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. O quê? A onda é pra mandar ou já todo mundo já falou? Não, vocês não falaram ainda. É que fica alguém ligando aqui. Aí não dá pra escutar. Na questão A, vocês têm que falar que o texto é narrativo porque conta, o que ele está narrando sobre a Manoela. Eu coloquei isso. Porque ele fala sobre o comportamento da Manoela, como ela se comporta, tipos. Eu coloquei porque ele narra as coisas que Manoela faz na escola. Isso. Ou porque ele conta as coisas que Manoela faz na escola. O cara é essa, Letícia? Cara feia pra mim é fome, tá? E guarda essa tesoura antes que você se corte com ela. Aí. Ela bate no seu olho aí e dá ruim. Página 37, P barra C. Pera, Pronto. Página 38. Pera, Pronto. 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 Obrigado. Obrigado. Pronto? Posso tirar? Está aqui, está, copiou? Questão 13. Aqui é referente ao boletim da Manuela, tá? As gerações atuais precisam saber lidar com seus direitos e deveres para construir um planeta possível para suas futuras gerações viverem em harmonia. Observe que a palavra harmonia foi escrita corretamente com a letra H. H, quais das imagens retratam algo que é nomeado por uma palavra que começa com a mesma letra? Helicóptero e hipopótamo. Qual das duas aqui começa com H? H, hipopótamo. As duas, talvez. Talvez. Todo mundo sabe que elefante não tem H. Nem óculos. Álculos também não. Então, copie o hipopótamo. Muito bem. Então, está certa a resposta. Escreva o nome do que está representado nas imagens do exercício anterior. Como assim? O que é isso aqui? O que? Ah, é um helicóptero. É isso aí que você vê. Só é helicóptero? Colocar o óculos, o hipopótamo. Tipo... Tipo tudo? Qual é o nome disso aqui? O que? O meu não está aparecendo. Ah, um óculos. Não é certo. Um óculos. Isso aqui, o que é? Um elefante. E isso aqui? Um pouco acima também. Os acentos, tá? Tá. Tá. Então, helicóptero, óculos, elefante, hipopótamo. Caraca! Eu quero... Caraca, né? Que só... Ai! Eu vou ter a mão ventiladinha. Posso apagar? Pode. Não, não. Pronto? Pronto? Pronto, 15. Eu estou morrendo aqui dentro de casa. Eu estou morrendo aqui dentro de casa. Ainda bem que minha casa é gelada. Questão 15. No boletim de Manuela aparecem dados qualitativos que caracterizam e dados quantitativos que fornecem números e valores. Então, está caracterizando o que fala, o que ela faz, como ela é, e os números e valores são as notas que ela tirou. Quais são os quantitativos? Eu já dei a resposta praticamente, né? Qual a alternativa? E. E. As notas. As notas. Ah, agora essa aqui eu quero ver, hein? Ah, não. A gente não. Só que eu vou mandar até para a coordenadora da escola. E, ó, não vale falar mentira, tá? Certo? O desempenho de Manuela é descrito de duas maneiras em seu boletim. Em uma delas, aparecem seus comportamentos, suas decisões e sua maneira de se comportar na escola e interagir com os colegas e professores. Com base na descrição da garota, como você descreveria sua maneira de agir na escola? Aqui vocês vão ter que falar como que é a maneira de vocês interagirem nas aulas online. Gabi, acende a luz que tá escura aí, né? Não, é o sol, pronto. É o sol? É o sol. Ah, professor, eu tô com a lâmpada. Eu tô com a luz aqui acesa. É, a Gabi, Davi. Gabriela. Ah. Mas o velho, a gente vai comer o G e o B, aí depois só colocar D e V, aí fica melhorando. É, por isso que às vezes eu falo taqueda, né? Fica mais fácil pra você saber que é você. É, fica mais fácil. É, né? Então vou chamar taqueda agora. Então, ó, presta atenção. Vocês vão ter que escrever aí como que é o comportamento de vocês durante a aula online. Como vocês se comportam, se vocês participam, se vocês respondem as perguntas. E aí de quem falar mentira? Eu penduro no teto de cabeça pra baixo. Passo o super bonder no pé e colo lá no teto, de cabeça pra baixo. Fica três horas pendurada. Aprender a falar a verdade. Eu já terminei. O que você colocou, Davi? Eu sempre me comporto algumas vezes, mas eu gosto de falar a verdade. É, mas você tem que escrever que você não participa muito das aulas, né? Mas eu participo todo dia, né? Mas você entra nas aulas. Entrar nas aulas é uma coisa. Participar, responder as perguntas é outra. Eu não nas aulas, eu não nas aulas. Tem gente que se eu deixar aqui, entra muda e sai calado. Não vai falar nem boa tarde. Já é falo demais. Agora tem umas que eu tenho que colocar no mute, né, Marcos? Pronto. Não ri não, Rafael. Agora eu já terminei. Tem umas que só dá risada, ó. Só vê as covinhas subindo aqui, ó, no cantinho da boca. Olha lá. Aí segura pra não rir, ó. Tem outra que faz careta. Tudo isso eu sei colocar no relatório de vocês. Fico rindo na aula, fico fazendo careta. Fico falando coisas aleatórias. Fico brava com a professora. Fico falando coisas aleatórias. Olha lá. Põe careta, ó. Vem pensar que eu tenho medo dessa cara aí. Ainda não, Dani? Sim. Sim ou quê? A Dani também é uma Que se eu não chamo ela pra responder Ela entra a muda e sai calada Fala nada O professor Sabe o que a minha mãe comprou no dia das crianças? É o que? Sabe o que a minha mãe comprou no dia das crianças? Pra mim Uma arma enorme que sai água É Aí é bom pra brincar no calor É Tem que colocar água Depois tem que fazer assim Não aqueles botazinhos Que é tira Ganhei dois carrinhos Também eu acho Também eu ganhei Umas folhas Pra desenhar E só E aí Gabriela, o que você colocou? A câmera Pensando mais Terminei Eu coloquei Eu falo a verdade Estou meio quieta Mais ou menos Eu não sou quieta não Parti pro da aula Respondo as questões Eu fico rindo Às vezes Às vezes Fico brava com a professora Por que você tá brava comigo? Ué Porque assim Porque assim não é resposta Eu falo o negócio Que vocês falam Eu falo o negócio E eu não gosto Ah, então você tem que falar Que você não gosta E eu vou ver Se eu tô certa Ou se eu tô errada, né? Mas eu não falo Pra não te amargoar Ah, entendi Muito obrigada Você é muito gentil Se não for assim Você manda no chat E a gente conversa É Dona Letícia Fala, dona Letícia O que a senhora colocou? Vamos ver quem fala a verdade Eu tô falando Não lembro ainda, professora Ah, vocês demoram demais Ai, professora A gente vai lembrar de tudo Nossa senhora Como se fosse tão difícil, né? Marcos, o que você colocou? Ativa o som, Marcos Eu entro Eu entro um pouco atrasado Nas aulas Eu não fico toda hora Com Calado, né? Ah É Às vezes eu faço piada É Também tem às vezes Que eu Eu respondo a pergunta Porque tem às vezes Que eu não sei Falo as verdades E falo coisas Muito bem, Marcos Parabéns Falta dez Falou tudo o que ele faz mesmo Luan Uma coisa que o Luan pode colocar Não apareço nas aulas Meu rosto É verdade É verdade Fica aparecendo só meu azulejo O Vinícius também tá aparecendo Só um quadro E eu? Seu Vinícius Keller O que você colocou, Vini? O que você colocou, Vini? Eu ainda tô fazendo Ah, sua nota é nove e meio Professora Que você esqueceu de falar Que você não responde as questões Que é nove e meio? Faz uma É que é nove? Nove e meio O que é nove e meio? Não é nem nove nem dez Fica no meio dos dois Nove e ponto cinco Igual a Manoela A Manoela em matemática Ela tirou oito e meio Você tirou nove e meio Você tirou mais que ela Eu dei maravilhosos Eu tirei nove e meio É Quem mais que falou? O Davi, o Marco? É, o Davi veio Quem mais? Ele é muito Letícia, o que você já falou? Eu escuro devagar Então fala, Letícia Tô agitada Passo carenta Danço Fico barro com a pro Tanto junto Faço agições Estou lenta E falo a verdade Estou lenta Muito bem Dez Falo toda a verdade E mesmo que a gente Estou fazendo prova Estou comutado Do nada eu falo A VU Ó Fico barro com a pro